E aí, socorro, só me empurrar, tá todo mundo, ah gente, tá bugado, tava tudo organizado, agora bagunçou tudo, mas, oi, 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 Itamatinhos e Itamatinhas, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui pra ganhar mais vídeo, e hoje eu estou aqui no Adopt Me! E hoje eu estou aqui junto com a minha amiga Duda, dá oi Duda! Oi gente! E hoje eu também estou aqui junto com a minha amiga Ayana, dá oi Ana! Oi pessoal! E também estou aqui junto com o meu amigo Davi, dá oi Davi! Oi gente! E já vai deixando o seu like de tomate, se inscreve no canal que estamos chegando a 150 inscritos! Falta só um gente, só um! Então gente, se inscreve, ativa o sininho pra gente chegar em 200 logo também! E também gente, compartilha esse vídeo pra outras pessoas se inscreverem no botão que tem aqui embaixo, compartilhar ou share! Então gente, hoje vamos fazer uma batalha de look de São João, né gente? E olha, vai ter vários... vai ser temas de São João que a gente vai fazer, e a gente vai vestir e vocês vão decidir... E vocês vão decidir quem ganhou! Então tá, gente, o primeiro tema é... É... É a menina... uma menina de São João Eu já deixei pronto, mas a gente vai vestir de novo Uma roupa assim Então gente, uma... duas... meia... e já! Ai meu Deus! Começou! Começou, gente! Agora a gente tem que vestir aqui uma roupa de São João Tá, eu vou... eu vou colocar aqui... Isso aqui... Peraí gente, ai gente... Não pode terminar agora! Ai gente, vamos ver se a gente vai conseguir! Gente, já dei seu like de Itamati! Essa roupa eu já tinha usado em outro look que eu tinha feito São João, então eu vou usar ele Eu já tinha usado essa... mas eu não usei a mesma roupa... É... eu não coloquei a mesma roupa pronta, não! Eu peguei a mesma saia! Isso vale! Gente, se terminar, fala e stop! Gente, não tem muita blusa, isso eu já... eu não acredito! Ih gente, já tô quase dando stop! Não, vai, vai, calma! Calma, vai, eu não coloquei a rua, não vai! É as regras! Calma! Tô procurando um cabelo legal! Stop! Vem na hora que eu cliquei no cabelo! Tô pronta! Yana, para! Yana, tira esse cabelo! E sai! Tira esse cabelo e sai, porque você começou depois que deu stop! Eu puxo... eu puxo isso! Não, mas eu já tinha ficado no cabelo, só quando consegui sair, aí ficou bugado! É, Davi não colocou a roupa no tema! Ah, não coloquei a roupa! Fim, 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 fim! Depois que tava stop! Não, é pra... Deu stop e eu tava com o meu cabelo! Não? Você tinha colocado depois que eu vi, gente! Se eu editar, eu vou colocar o replay! E, gente, todo mundo vem aqui do lado e dança! E dança aqui! Tá, primeiro vamos fazer o desfile! Quem começar? Quem vai fazer primeiro? Duda vai desfilar primeiro, gente! Todo mundo vem aqui pra assistir! Tá bom, eu desfilo primeiro! Tá bom, tá bom, você vai! Mas não tem que ir, Ana? Vai lá, gente, vai lá! Quem vai primeiro? E Ana ou Duda? Eu! Tá bom, vai! Vai, Ana! Dança aí na frente! Sério? Aham! Deixa eu ver você aí! Gente, dê a nota de 0 a 10 pro look de Ana! De São João! De menina! A roupa de menina é de São João! Agora é a vez de Duda! Vai lá, Duda! Davi trocou de roupa depois do stop, então não vai desfilar! Aqui, Duda! Ai, que chique! Ela tá com o cabelo muito lindo aqui! Com essa roupa, ó, gente! Muito fofinha! Agora é a minha vez! Licença, gente! Olha aqui o meu cabelo! Tá com uma trancinha! Essa blusa de borboleta! E essa saia de flor! Então, gente, deixa a nota de 0 a 10 pra nossos looks! E a de Davi, ele mudou de roupa depois! Então tá, gente! Agora é o look de menino de São João! Menino? Tem que terminar menino? É! Vai ter que vestir! Então... Ah, eu já tirei meu cabelo! Pera, deixa eu colocar de novo que não tá valendo ainda! Ah, não, deixa! Então... Uma, duas, meia e já! Começou! Duda começou antes, mas deixa pra lá! Tá, vamos lá! Gente, eu não tô encontrando nada de São João aqui! Alguém me ajude, socorro! Eu posso ir pra lá? Não! Vai, vai! Você também pode! Vai, Davi! Qual é o estilo mesmo? Menino de São João! Meninas colocaram o catálogo, agora só aparece a roupa de menina! Coloca no geral! No geral aparece! Menino! Paredes! Vamos lá, gente! Vamos ver quem vai ganhar! Peraí! Nossa, não tem muita roupa de menina... De menino... De menina aqui de São João! Coitada! Tô mudando de ano! E não vale mudar de... 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 Catá... De catálogo! Tá, gente! A gente vai conseguir! Eu tô quase dando stop! Ah, não! Eu não coloquei nada! Eu também não! Não tenho nada! É, mas é a regra, gente! Então eu vou colocar aqui a cara de menino... Agora eu vou colocar o corpo de menino... Deixa eu ver se dá, né? Só dá pra colocar a cabeça... Gente, eu não tô aqui, meu povo! Eu tô encontrando, gente! Meu Deus! Não tem nada de menino! Eu tô quase dando stop! Eu vou dar stop! Não, Ayla! Calma! Calma! Não, essa herói... Eu sou malvada! Gente! Essa vai ser... Essa é a penúltima rodada! Stop! Não trago mais com você! Stop! Ah, meu Deus! Eu não consegui nem mudar a roupa, meu! Duda, ficou legal! Tá! Você, Yana! Eu não consegui mudar a roupa, velho! Gente! Olha pra mim! Que... Sasuke! Olha aqui, gente! Davi, você colocou um look pronto? Você colocou um look pronto ou não? Então não vale! Não vale usar um look pronto! Foi um look pronto? Uma roupa pronta? Ou você que fez? Que você montou agora? Porque você já tava usando essa roupa! Você salvou a roupa? Tá, gente! Agora vamos desfilar! Vai, Duda! Você começa! Aqui, Duda! Aqui! Aqui! Look de menino no São João! Aqui! Isso aí! Agora, Yana! Vai lá, Yana! Aí, Yana! Na passarela aí com a roupa dela! E agora? A minha vez! Daqui a pouco é a vez de... Não! Primeiro, Davi! Primeiro, Davi! Vai, Davi! Aqui, Davi! Com essa roupa aqui! Ele foi sorte que ele já tinha um catálogo de menino! E agora aqui? Sou eu! Eu acho que ele que deveria ganhar, porque ele já tem um catálogo de menino! A gente é menina! E agora é o look de fogueira! Fogueira! A gente vai virar uma fogueira! Três! Dois! Um! E? Uma dos meias já! Eu já coloquei a roupa base antes! É melhor! Porque é mais rápido! Tinha colocado a roupa base! Pra não ficar com a roupa do menino! Nossa, a irmã, nada mais fogueira! Fogueira! Já tô com o cabelo vermelho! Eu já tô quase terminando! Calma aí, gente! Que eu vou botar minha roupa aí! Calma aí! Que eu vou ficar... Vai logo, Yana! Que eu tô quase dando stop! Não, Ayla! Tô com uma roupa de menino e um cabelo de menino! Tá! Eu vou colocar um rosto de fogueira! Como é que é um rosto de fogueira, gente? Gente, isso é impossível! Gente, tá muito difícil, fogueira! Eu tô fazendo uma fogueira menino aqui! Gente, eu acho que ela tá com um pouquinho de problema, galera! Porque fogueira... O fogueira tá com... A fogueira tá quente aqui, tá quente! Gente, eu vou dar stop! Stop! Três! Pera aí! Antes não! Pera aí! Primeiro eu vou ver uma coisa! Ela deu stop! Tá todo mundo pronto dessa vez! Cadê você, Davi? Davi quase conseguiu! Ele tá com uma roupa mais ou menos de fogueira! Só faltou pintar! Tá, gente! Vamos desfilar! Todo mundo encosta aqui! Quer dizer, primeiro vamos desfilar! Quem vai desfilar primeiro? Duda? Tá bom! Vai, Duda! Duda tá aqui na passarela com uma fogueirinha menina! Olha aqui ela de costas! Que bonita! Agora vai! Vai, Ana! Tá bom! Eu nunca fui a segunda! Eu sou aqui uma fogueira menina que ele tá com a cara de que tá quente! De um lado tá todo fogueira e de um lado dá água, mas esquece o outro lado! Tá de fogueira aqui! Vai, gente! E agora... Davi! Vai lá, Davi! Desfila! Desfila com sua roupa! Vai lá, gente! Ele falou que eu coloquei o original dele! What? Então, gente! Agora sou eu! Ah, é! É! Eu tinha esquecido! Desculpa! E aqui, Ana! De fogueira menino com roupa de menina! Mas tudo bem! Tá muito legal os nossos looks de fogueira! Galera, lá vem eu prometendo coisas novamente! Se não fizer bastante like nesse vídeo, a gente faz outro! Igual! Só que no... No me tire! De não de São João, gente! Mas não vai prometer nada! Talvez, talvez, gente! Talvez! Eu venho falando isso novamente! Talvez, galera! Talvez! Então, gente! Eu desejo aqui um bom São João pra todos vocês! Opa! Gente, socorro! Cadê você? Eu fui longe! Eu fui longe, velho! Então, gente! Eu desejo um bom São João pra todos vocês! Deixa eu ver quanto tempo tá o vídeo! Três minutos de Amiséria e Córdias! Então, gente! Eu desejo um bom São João pra todos vocês, gente! Que esse vídeo saia meio atrasado! Mas tudo bom, né? Então! Então, gente! Esse foi o vídeo! Espero muito que vocês tenham gostado! Feliz São João! Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito! Ative o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo! E compartilha esse vídeo no botão que tem aqui embaixo! Compartilhar ou share! Deixa eu mexer minha roupinha! Pessoal, e deixa o seu like também, tá? Isso aí, gente! Já é! Eu já comprei! Mas tá! Então, já deixe seu like de tomate! E tchau! Até o próximo vídeo, gente! Que a gente já tá chegando em 150! Like de tomate! Dá tchau, Davi! Meu Deus, João! Tchau, gente! Feliz São João! Tchau, pessoal! Tchau, gente! Tchau!